Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um professor de matemática propôs aos seus alunos um problema relacionado às idades de seus dois filhos, Paulo e Ricardo. Sabe-se que Paulo tem idade M e Ricardo tem idade N. O produto de M e N é igual a 572. A divisão de M por X tem quociente 4 e resto 2. A divisão de N por X mais 1 tem também quociente 4 e resto 2. Qual a soma das idades de Paulo e Ricardo? Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede a soma das idades de Paulo e Ricardo. O que a gente sabe? A gente sabe que o Paulo tem idade M, Ricardo tem idade N. O produto de M e N é igual a 572. O produto é o resultado de uma multiplicação. Então, a gente pode escrever que M vezes N é igual a 572. O que mais? Sabemos que a divisão de M por X tem quociente 4 e resto 2. Isso nos permite escrever o seguinte. A divisão de M por X tem quociente 4 e resto 2. A partir daqui, a gente pode dizer o seguinte. M é igual a 4 vezes X, que eu posso escrever 4X, mais ainda 2. Isso por quê? Por causa da relação fundamental da divisão. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Então, M é igual a 4X mais 2. Naturalmente, a gente vai utilizar essa relação aqui também. Porque ele disse que a divisão de N por X mais 1 tem também quociente 4 e resto 2. Já que a divisão de N por X mais 1 tem quociente 4 e resto 2, isso nos permite escrever que N é igual ao produto desses números aqui, adicionado ainda de 2. Então, é o produto de 4 por X mais 1, adicionado ainda de 2. Utilizando a distributividade aqui, 4 vezes X é 4X, 4 vezes 1 é 4, com mais 2 daqui, a gente fica com 6. Então, N é 4X mais 6. Muito bem. Agora, eu vou utilizar esse fato aqui, que o produto de M vezes N é 572, ok? A gente sabe que M corresponde a essa expressão e N corresponde a essa outra expressão. Para que a gente possa simplificar as coisas com mais facilidade, eu vou colocar aqui 2 em evidência. Porque onde eu tenho 4, eu tenho 2 vezes 2, né? Então, colocando 2 em evidência, veja só com o que a gente fica aqui. Aqui eu tinha 4X, colocando 2 em evidência, eu fico só com 2X. Aqui eu tenho 2, que é o mesmo que 2 vezes 1. Quando eu coloco 2 em evidência, fica só mais 1, bem aqui. Agora, vamos colocar 2 em evidência, aqui também, ótimo. Veja bem. Aqui eu tenho 4X, que é o mesmo que 2 vezes 2X. Quando eu coloco 2 em evidência, aqui fica só 2X. Aqui eu tenho 6, quando eu coloco 2 em evidência, já que 6 é 2 vezes 3, né? Quando eu coloco 2 em evidência, aqui fica só 3. Pronto. A gente sabe que o produto de M por N é 572. Só que o M, a gente acabou de ver, corresponde a isso aqui. Corresponde a quê, professor? A 2 vezes 2X mais 1. E o N corresponde a isso aqui. 2 vezes 2X mais 3. Ótimo. E do lado direito, a gente vai ter 572. O produto de M por N vale 572. E agora dá para a gente simplificar um pouco. Veja só. Onde eu tenho aqui 2 vezes 2, eu tenho 4, né? Se eu dividir por 4 os dois lados da igualdade, desse lado 4 some, né? Que é o produto de 2 vezes 2. Desse lado, dividindo 572 por 4, a gente fica apenas com 143. Então, o que isso nos permite dizer? Podemos afirmar que 2X mais 1 vezes 2X mais 3 é igual a 143. Agora, nós ficamos com essa equação. Você pode utilizar a distributividade, escrever uma equação polinomial do segundo grau e resolver da forma tradicional. Vai dar muito trabalho, mas você vai conseguir. Agora, se você quiser um raciocínio especial, acompanhe, a gente tem aqui 2X mais 1 vezes 2X mais 3. Isso aqui é o produto de dois números ímpares consecutivos. Porque aqui eu tenho 2X mais 1 e aqui eu tenho 2X mais 3. Isso aqui é um número ímpar. Isso aqui é o número ímpar consecutivo a ele. Perceba que pelas características do problema, a gente pode partir do pressuposto que X corresponde ao número natural. Então, se eu descobrir dois números naturais ímpares consecutivos cujo produto seja 143, eu posso descobrir o valor para X procurado. Esses dois números ímpares consecutivos são 11 e 13. Se você multiplicar 11 vezes 13, você obtém 143. Isso significa que 2X mais 1 vale 11 e 2X mais 3 vale 13. Dessa análise, a gente pode concluir que 2X mais 1, já que ele vale 11, qual é o valor do X? Você vai dizer que o X vale 5. 2 vezes 5 mais 1 dá 11. Então, a gente determina assim que o valor do X é 5, mas isso ainda não é a resposta, é claro. O X é apenas um valor que vai nos auxiliar para que a gente possa determinar M e N. Já que o X vale 5, qual será o valor do M? Veja só. O M é o dobro de 2X mais 1. O X valendo 5, 2X é 10, mais 1 dá 11, e 2 vezes 11 dá 22. E qual é o valor do N? O X valendo 5, 2 vezes 5 é 10, mais 3 é 13, e 2 vezes 13 é 26. Sendo assim, a gente pode calcular tranquilamente o valor de M mais N, já que M é 22 e N é 26, somando, a gente encontra 48. E dessa maneira, o item correto é o item D de dado. Vale a pena eu dizer que essa equação possui uma outra solução. Se você for observar, existe uma solução negativa. Só que X, a gente não vai considerar um número negativo, X vai ser um número positivo. Então, X vale mesmo 5. Descobrindo o valor de X, a gente descobre o valor de cada uma das idades, depois é só somar para concluir a questão. Então, item certo, item D de dado. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho